Pra você de casa que ainda não sabe, existe uma coisa que se chama seleção brasileira, que é quando empresários de todo o país se reúnem e decidem quem são os atletas que vão defender o Brasil na Copa América. E a gente é obrigado a torcida. E se der errado, a culpa é nossa. Exatamente. Então, nessa sexta-feira, estaremos juntos, transmitindo Brasil e Bolívia, ao vivo, narrando essa partida direto do Morumbi. Às nove e meia da noite, nós estaremos lá no Globosport.com, esperando vocês pra essa transmissão. Não fuja da sua responsabilidade! Venha assistir essa partida, um beijo no seu sorriso e até lá!